Quais são os reinos que fazem parte da Commonwealth? Os reinos da Commonwealth são um conjunto de países independentes que possuem a Rainha Elizabeth II como monarca. Em 2021, além do Reino Unido, outros 14 países tinham a rainha como chefe de Estado. Essas nações são todas ex-colônias britânicas, e a maior parte desses reinos encontra-se na América Central. Nessas nações, a rainha tem poder simbólico, imposta governos e profere discursos. O material completo está disponível na seção de gráficos do Nexo.